Fala galera, NET encalada falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo galera de Hearthstone, é isso aí. Eu já estou bem adiantado no jogo, estou bem evoluído já, em relação é claro ao que vocês viram no outro vídeo, tá certo pessoal? Ah, uma dica rápida, estou fazendo bastante live, já fiz duas lives desse jogo, tá? Bem longuinhas até, no Twitch TV. Eu estou focando bastante nas lives lá, porque está bem melhor de se jogar, de se fazer live do que no YouTube, tá pessoal? Não está tendo lag na verdade nenhum, o chat é maravilhoso, tá? E assim, eu estou bem satisfeito, então, por favor, peço que vocês acompanhem, se vocês puderem ajudar, eu agradeço demais de estarem lá para a gente interagir juntos, tá? Está bem épico! Então, deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui. Eu estou só com um deck, tá? Especial, que é um deck para Paladino, que eu fiz com a ajuda do Lorde Mãos, tá? E inclusive o canal dele está aí embaixo na descrição, para vocês conhecerem lá, que ele, cara, ele manja muito em montar deck, viu? Inclusive ele participou da minha última live, que eu fiz lá no Twitch TV, foi bem legal. Ele está lá gravado, vocês podem até assistir lá a live, ficou bem legal. Aqui é esse meu deck aqui de Paladino, tá certo? Ele está bem interessante. Está aqui, se vocês quiserem, dê um pause para vocês darem uma olhada. Aqui está a distribuição de cartas em termos de custo de mana. E aqui estão as cartas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí. As cartas que eu tenho de Paladino são essas aqui. Essas são as cartas exclusivas de Paladino. E as que eu tenho para todos os heróis são essas aqui, ó. É só dar um pausezinho depois que vocês podem ver. Eu estou passando mais rápido, só para vocês terem uma noção e não ficar muito lerdo no vídeo, tá? Pronto, beleza? O que acontece? Vamos lá ver mais coisas aqui. Eu hoje já completei a missão, não tenho missão nenhuma, mas como eu já falei, isso daqui é diária. Vocês veem que eu já estou com 335 de Gold. Eu gastei, tá? Eu gastei R$22,00 aqui na loja e comprei um pack de... Dois pacotes, desculpe não, sete pacotes por R$22,00. Bem satisfeito, eu fiquei, achei que vale a pena. E quero abrir um aqui com vocês agora, tá? Para vocês verem a mecânica mais uma vez de abrir pacote. Vamos lá. Vamos pegar um pacote aqui. Eu já abri alguns na live e vamos abrir, tá bom? O que é que a gente tem aqui? Vamos ver, espera aí. Essa carta aqui, ó. Está vendo aqui a borda azul brilhando? É uma carta, eu acho que é especial o que chama. Essa é normal, normal. Normal, normal. Beleza, vamos começar das normais. É para todas as classes, legal. Mestra do culto, quando um dos seus outros lacanhos morrer, compre um card. Gostei dessa carta, muito boa, gostei. Interessantíssima. Carta é fundamental, cara. Carta é fundamental. Essa aqui é para bruxa, eu não jogo muito com ele. É um diabrete, das chamas, né? Grito de guerra, causa dois de dano no seu herói. Interessante. Eu causo dois de dano no meu herói? LOL. Outro diabrete. Hum, não gosto disso não. Todas as classes. Beleza. Grito de guerra, conselho mais dois de ataque. Pronto, gostei disso aqui. Interessante. E ainda mais que tem o custo bem baixo. E a minha especial para o paladino. Pô, bom demais, cara. Nossa, essa aqui eu compro cartas até a minha mão ficar cheia igual a do oponente. Essa é fantástica, fantástica. Inclusive, eu vou colocá-la agora no meu deck. Eu vou colocar agora, agora, agora. Vamos agora colocar essa carta no meu deck personalizado. É uma carta que tem dois de mana. Vamos ver aqui. Essa aqui é seis de vida. Tem uma coisa errada. Eu tinha uma carta aqui. Em que eu tirei essa e coloquei a outra. Acho que ela está aqui. É um custo de três de mana, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, galera, rapidinho. Esse aqui. Tá, então essa aqui eu vou tirar uma dessa aqui. Beleza. Eu quero pegar essa daqui. Essa eu quero ela comigo. Não, nessa aqui não. É uma três três. E que ela restará dando de vida. Deixa eu ver aqui, rapidinho, peraí. Ah, eu já peguei ela. Não, nessa aqui não. Bom, essa aqui eu quero. Deixa eu pegar logo ela. Não, essa aqui não. Tô louco. Mestra do culto. Cadê ela aqui? Essa aqui não. Nessa não. Peraí, deixa eu pegar logo aqui do paladino que eu falei. Essa aqui. Essa aqui eu quero. Agora tem uma que é três três. E que ela me cura três de vida também. Deixa eu achar ela aqui rapidinho só pra gente... Eu não tô achando. Bom, é... Vamos deixar assim por enquanto. E vamos ver o que interessa porque eu já enrolei demais vocês. Eu quero jogar uma partida, tá certo? E eu vou tentar ir na ranqueada com vocês aqui nesse vídeo. Beleza? Aqui, ó. Eu vou botar modo ranqueado. Eu já estou aqui no bronze com uma medalha. Eu vou com o meu paladino. Não, não é nessa aqui não, meu querido. É esse aqui. Sim. E vamos jogar a partir de aí. Vamos ver, beleza? Então, galera, eu tô muito satisfeita. Já sabe, tá aí embaixo na descrição. Tá o primeiro link que tem. Já é o link pra vocês se inscreverem na beta dele. Tá? No Closed Beta pra ganhar um aqui. Vale a pena. Se inscrevam. Não custa nada. Tá? Cria a conta na beta internet que não tem. E participa das inscrições pra conseguir aqui do Ratsonic. Que vale muito a pena. Beleza, galera? Recomendo demais mesmo. Tô muito satisfeito com o jogo. Tô achando épico. E acho que vale a pena demais. Enfim, vamos ao que interessa. O que tá demorando pra achar? Ah, já entrou. Pronto. O tal do Turtle Force. Ele se conectou. Vamos lá. Beleza. Vamos ver. Vamos ver o que é que ela diz. Nesse momento, né? Gente, o jogo está em beta. Então, eles estão ajustando muitas coisas pra deixar o jogo sem ficar muito roubado. Nesse momento, inclusive, na minha opinião. Pronto. Dei sorte. Quem começa leva desvantagem, na minha opinião. Tá? Pra mim, a minha mão tá excelente. Eu vou ficar com ela do jeito que está. Vamos ver lá como é que ele vai fazer. Vamos ver se Caladinho consegue ganhar mais uma partida. Já. Já começou me dando dano. De boa. A minha carta é extra de mana. Certo. Beleza. Vamos embora. Vamos apagar essa luzinha aqui. Fecha a porta pra não estar entrando ladrão dentro de casa. É. Ele fez um... Olha, pra mim ele está errando. Está ficando com poucas cartas na mão. Certo. É a minha opinião, né? Vamos pegar aqui um provocar. Vamos mandar aqui esse rapazinho dele pro saco. E acabar o turno. Tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Essa carta é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Comprou carta. Beleza. Nossa senhora. Essa carta aqui veio na hora certa. Na hora certa. Não. Eu não vou, não. O dano é alto. Ela tem 4 de vida. Está danado. O cara vai conseguir me dar um dano de 4 de vida, né? Sua jumentilda. Vamos falar com ele aqui. Dois lacais com provocar. Hum. Bom. Só lamento. Vamos dar o limpo à mesa aqui. Só lamento. Só lamento. Ai, menino. Eu estou achando que eu estou bem. Estou bem. Cara, o jogo é sério. É muito divertido, velho. Você pode criar partidas privadas. Você pode jogar em grupo. Cara, em grupo assim. Você contra amiga. É muito legal. Congela. Gasta tomando a congelada. Ele vai puxar agora uma cartinha. Beleza. Leva mais um danozinho. Hum. Só para ficar ligado. Ainda vou dar aqui um escudo de rino para ele. Agora que ele merece. Ficando bem forte a minha carta ali, meu filho. Cara, Lorde, brigadu por esse deck. Velho, eu estou bem satisfeito. Não, não. Meu Deus do céu. Caraca, eu esqueci dessa carta. Não. Não acredito. Pela sua jumentura dos inferiores. Vou pegar você agora. Será que é bom para a tosse? Pera aí. Só de raiva. Toma logo aqui. Lapada no quengo. Com força. Toma mais uma. Eu vou gerar aqui. Só de raiva. Caraca, velho. Que lapada que eu levei. Transformou a minha cartinha em uma peste de uma ovelha. Ah, destruiu o meu. Destruiu o meu. Meu. Provocar. Pegou um investido ainda. Bom. Vamos dar uma limpada na mesa. Só para ficar desanimado agora. Caraca, esse meu deck está muito bom. Nem usei minha cartinha de mana ainda. Esse aí é danado. Eita. Sei de dano. Eu vou levar agora. Mas eu tenho aqui. Olha o que espera por ele, velho. Pera aí. Causa e três de dano e compra um card. Ainda puxa mais um card. Tá. Vamos não. Não vou gastar não. Aqui. É. É como eu falei. Ele gastou muita carta. Na minha opinião. Ficou sem cartas para jogar. Entendeu? Assim. Muito pouca carta na mão. E é um problema. Segredo desse jogo, velho. Se você tiver alguma carta que dê a chance de você sacar com essa engenheira. Por exemplo. Que eu boto ela em jogo e ganho uma carta. Esse tipo de carta é muito boa. Sabe? A tristeza ele vai ter agora quando eu botar essa carta em jogo. Pense em uma tristeza que esse cara vai ter agora. Repara. Vamos. Repara. Olha. Repara. Está prolongando a morte. Vamos ver. Vamos ver. Esse jogo eu já perdi jogo assim. Que eu estava achando que estava tudo ganho. E perdi, galera. Vamos ver. Nossa. Olha para aí. Está vendo o que eu falei? Limpa a mesa, meu amigo. Olha a peste. Ainda bem que esse aqui estava com... Com... Como é que chama? Ainda bem que ele estava com... Ah, beleza. Beleza. Vamos embora. Eu tenho um provoca agora muito poderoso. Esse cara aqui é muito forte, velho. Ah, não. De novo, cara. Olha para aí. Olha para aí, viu? 3, 2. Veja como ele conseguiu. Entendeu? Para vocês terem noção só disso, velho. Não quero conversar mal, não. Vai morrer logo. Ganhei. Ah, menino. É isso aí. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, na descrição. Link para se inscrever na beta do Hearthstone. Vamos lá. Confira e se inscreva que vale a pena demais. O jogo é muito bom. Está certo? Então, brigadão. Não. Caladinho, se liga, meu filho. Brigadu. Um abração. E fui! E aí, galera. Para vocês que ficaram até aqui. Até esse momento do vídeo, né? O final do vídeo. Então, um brigadu por isso, tá? E eu peço a vocês mais uma coisinha. Vocês já deram demais em ter assistido o vídeo da gente até o momento. Mas eu queria que, se fosse possível, vocês avaliassem esse vídeo. Está certo? Para ajudar com... Dar um feedback para a gente. Para que a gente possa conseguir sempre estar melhorando o nosso produto. Nosso conteúdo. Tá? E conseguir interagir mais com vocês. Na verdade, também. Então, se vocês puderem avaliar o vídeo com um like e com um favorito. A gente agradece muito. E comentem, dando sugestões. Tirando dúvidas ou esclarecendo dúvidas. Entre vocês e comigo também. Tá, pessoal? Isso é muito legal e é muito importante. E se vocês puderem ligar isso com as mídias sociais de vocês. Eu agradeço demais também. Porque a gente vai fazer com que mais e mais pessoas possam conhecer o canal da gente aqui. E está batendo papo com a gente aqui. Com caladinho, com vocês. E trocando amizades. Trocando as informações. Que isso é o que é mais legal no YouTube. Beleza, galera? E aqui na tela, vocês estão vendo agora para vocês aí. Tem algumas listas de reproduções que eu acho legal vocês conhecerem. Quem não conhece ainda, tá certo? E tem também o último vídeo que foi postado no canal. Ou um vídeo que eu estou querendo recomendar para vocês. E também tem aí embaixo para vocês. Keep calm and se inscrevam no canal. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Nada mais do que eu posso dizer a vocês. A única palavra que eu conheço é essa. É o brigador. Então um abração e fui!